De olho na violência no trânsito começa este mês o Maio Amarelo, uma campanha mundial que alerta para o comportamento adequado de quem dirige. Números da Polícia Rodoviária Federal mostram que cerca de 90% dos acidentes acontecem por infrações, como ultrapassagem regular, uso do celular e dirigir embriagado. Além da fiscalização, orientação. Durante o mês de maio, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações educativas para conscientizar os motoristas sobre cuidados no trânsito. Liga o farol baixo, segue com cuidado aí, boa viagem para o senhor aí. Então a gente trabalha com as palestras que a gente realiza no Brasil todo, em empresas, escolas, igrejas, todo lugar que demande esse serviço de educação de trânsito e também por meio do cinema rodoviário. Que é uma ação que a gente faz na própria rodovia e que a gente orienta, exibe ali um vídeo rápido para os motoristas, de maneira a conscientizá-los dos perigos que ele tem na rota dele. Quem foi abordado na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, apoiou a iniciativa. É aprendizado, né? Para trocar a lâmpada e sempre deixar o farol baixo ligado. É o Maio Amarelo, um movimento internacional com o objetivo de chamar a atenção para os acidentes e as mortes no trânsito. Mas agora está na hora de você me ouvir. Na campanha, que tem como lema, no trânsito o sentido é a vida, crianças dão recado para gente grande, que nem sempre se comporta como deve no trânsito. Pai, deixa para atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. Todas essas situações são simuladas em realidade virtual em vídeos produzidos pela Agência de Transportes Terrestres do Estado de São Paulo para o Maio Amarelo. Com um óculos 3D, os motoristas podem ter a experiência de um acidente de trânsito sem se machucar. Quando ela vê no vídeo uma situação que ela passou em algum momento meio parecido, que ela passou a igreja graças a Deus, mas no vídeo aquilo trouxe para ela um acidente, então ela já começa a se enxergar naquela situação. Aqui é simulado, mas na vida real aconteceram 38 mil acidentes fatais no ano passado. O trânsito mata mais que o câncer no Brasil. A gente não pode continuar perdendo gente em idade produtiva, as famílias abrindo mão de seus entes queridos por causa de imprudência, por causa de falta de educação e falta de preparo dos nossos motoristas.